A paz de Deus com todos. Irmãos, eu estou usando esse vídeo aqui para alertar todos vocês, porque os anciões, eles estão querendo aplicar um novo golpe na irmandade. Porque o que acontece? Eles sempre fizeram as coisas na calada da noite. Quando eles não querem que a irmandade saiba, eles fazem as reuniões deles lá, e aí eles colocam o tópico de ensinamento lá só para eles, no oculto. E aí, como é que eles fazem para mudar as coisas? Eles não mudam as coisas de uma vez. Não saem lá no púlpito, lá uma ordem, uma circular escuta, nós vamos fazer isso. Não, eles não fazem assim. Eles vão mudando aos pouquinhos para irmandade e não perceber, entendeu? Até a hora que, quando se percebe, não está mais aquilo lá funcionando. Como fizeram com o quadro que estava no saguão da igreja, que foram tirando aos poucos, entendeu? Jesus é a cabeça da igreja, e até que conseguiram tirar todos os quadros. Então, agora, eles querem aplicar uma nova mudança aí na igreja, só que eles não consultam a irmandade, eles não falam nada. Eles vão fazendo as coisas no oculto, aos poucos, quando a irmandade perceber, já aconteceu. Então, isso se diz respeito, irmão, às mudanças de horário de culto na congregação, e também às mudanças na liturgia do culto. Quer dizer, tirar e colocar coisas no culto sem autorização e consentimento da irmandade. Coisas que eles dizem que Deus revelou, e agora eles querem tirar o que Deus revelou. Como já tiraram muitas coisas aí. Então, não é mais Deus, e agora é o homem. Então, quero falar para vocês a respeito do horário dos cultos, e da liberdade do Espírito Santo, e da liberdade do testemunho. O que acontece? Na Assembleia Cristã, que antecedeu a congregação até 1936, por aí, existia a liberdade do Espírito Santo. Não tem nada a ver de liberdade de testemunhos. Era a liberdade do Espírito Santo. E nesse intervalo da liberdade do Espírito Santo, que é meia hora aí, depois que canta os hinos, faz a oração, tem a liberdade, tinha a liberdade do Espírito Santo. Aí a irmandade levantava, um testemunhava, contava uma bênção, o outro, se queria cantar um hino, cantava, o outro contava um sonho, uma revelação. Entendeu? O outro recitava um verso, o outro falava de um conselho para a irmandade, ali, sobre um verso da Bíblia, mais ou menos o que acontece na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus acontece mais ou menos isso. Era o que acontecia. Entendeu? Aí os anciãs resolveram cortar isso, mudar isso. Eles mudaram para a liberdade dos testemunhos. Então, não tem mais a liberdade de você chegar lá e cantar um hino, ler um versículo de palavra. Não. Agora você vai lá e testemunha. Só que eles estão querendo tirar isso também. Por quê? Eu não sei. Mas eu desconfio. Entendeu? Por quê? Mas o que eles alegaram? Eles disseram que agora, em algumas localidades, durante a semana, os cultos vão começar às oito horas e terminar às nove. Uma hora só de culto. Entendeu? Antes eles tinham mudado, quando veio aí o horário de verão, e que lá no Rio de Janeiro estava muita violência, eles mudaram o seguinte, nós vamos colocar os cultos no domingo às seis e meia, porque fica mais fácil para mandar de ir, ela sai mais cedo do culto e vem embora. Agora eles inverteram. Agora eles estão dizendo que vai tirar o horário do testemunho, vai começar o culto às oito e encerrar as noves, com uma desculpa esfarrapada. Qual é a desculpa? Qual é o que eles dizem, estão alegando para isso? Sempre estão dizendo o seguinte, é, tem irmãos que saem mais tarde do serviço, e se o culto começa às sete e meia, eles não conseguem chegar no culto para ouvir a palavra. Então, elas vão colocar às oito e tirar o testemunho. E então, até as nove horas, chegando às oito, eles conseguem não ouvir a palavra, certo? Então, irmãos, uma desculpa, meio esfarrapada, né? E a outra desculpa é a seguinte, que o culto passa do horário. Bom, irmão, isso acontece, né? Se a pessoa que estiver dirigindo o culto não tiver luz. Porque a pessoa que está dirigindo o culto, irmão, se ele dirigir o culto aproveitando a liberdade do Espírito Santo e os horários, ele vai conseguir terminar o culto antes das nove até. Já teve caso que eu assisti culto que terminou quinze para as nove, teve culto que teve dois testemunhos e terminou oito e meia, entendeu? Então, isso aí para mim não é desculpa. Para mim, tem algum golpe aí por trás. Algum golpe, eles estão querendo tirar a liberdade do testemunho por algum motivo e vocês podem ficar espertos, hein? Podem ficar espertos. Porque se a gente não combater, porque vocês aí da congregação não combatem, mas nós vamos combater aqui de fora. Porque se a gente não combater, eles vão mudar. Daqui uns dias, uns tempos aí, no ano que vem, daqui do meio do ano para frente, eles vão tirar de todas as igrejas. O culto vai ser das oito às nove só. Entendeu? Qual é a intenção deles? Por que eles estão fazendo isso? Eu não sei. Mas algum golpe vem aí. Então, é isso. Fiquem todos na paz de Deus. Amém. 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 Amém.